Então eu esqueceria um teste de laboratório, por exemplo? Tá. Essa cera aqui, ó. Ela já tá rodando, já faz em dois dias. Diretão. Cara, o lugar tá sensacional. Tem muita marca boa. Tem uma movimentação muito da hora. E aí, ciclistas? Beleza? Vamos falar agora de uma marca que eu acho fantástica. Muita gente já conhece pela tampinha rosa. A elefante. O cara! Olha só como é que tá aqui. É movimentado, é movimentado aqui. Dá uma unha aqui pra nós. Isso aí. Aqui vai ter coisa pra falar, hein? Aqui tem coisa pra saber. Muita parte técnica. Os produtos sensacionais. Corrente sem carga, vamos falar, né? Uma coisa é o pedala forte, mais fraco. Então eu simulo uma carga. Eu freio. E ó, pato aqui, ó. Ela tá bem mais firme. Então a corrente já tá travando. Tá forçando. Então eu faço uma simulação dessa. Deixa rodando vários dias. Depois eu desligo. A gente desmonta tudo e vê como aqui está a amplificação da corrente. Teve desgaste, não teve. Todas as condições. E aí, logicamente, de acordo com a quantidade de giro que ela deu, tantos quilômetros percorridos. Então a ideia disso aqui é assim. Fazer todos esses desenvolvimentos e durabilidade da cera e as três ceras que a gente tem hoje. O padrão, que é até 80, que é a cor de rosa, a cera premium e a cera nossa pra diamante. Esse aqui é o objetivo desse dispositivo. Vamos agora do início. Pra onde que vem elefante? Pra onde que vem a paixão de trazer isso pro ciclismo? Tem a Handicola, que é a mãe de tudo isso aqui. É uma empresa, fabricante de cola. E a Lobo é um elefante colado no teto. Imagina, com um elefante de ponta cabeça colado. Por causa que é a fabricante de cola. Ele já veio do atletismo. Então ele falou, ó, quero desenvolver algo para o ciclismo. E aí ele já tinha tudo a ver com a Handicola ter um elefante. E aí virou elefante, que é a nossa longa, que nós partiu da fábrica original, que era a Handicola. Primeiro produto, tudo teve origem aqui. Ah, e aqui você consegue ver, ó. Tá vendo aqui, ó. O elefante de ponta cabeça. Então essa aqui é a nossa fábrica. A elefante, ela é uma linha. Uma linha só dentro da Handicola. Esse aqui é o elefante de ponta cabeça, que sempre foi. E aí depois vem o elefante que tem essa cara. Nossa. Dois anos para cá que a gente se dedicou mais. A gente está desenvolvendo, aumentando a linha de produto. Para que toda a produção de bike care a gente consiga, quando o cliente precisar, ele vai encontrar tudo o que ele quiser. Com altíssima qualidade, não buscar no mercado de fora. Ah, só o que é bom é o exterior, é importado. Aqui no Brasil a gente tem coisa muito boa e a gente consegue provar desse jeito, daquele jeito que é a nossa graxa. Então a gente faz, a gente prova, a gente faz, fabrica e consegue provar, que realmente o equipamento é bom, o produto é muito bom. E daí nós temos as ceras, a gente tem o produto desengraxante, o shampoo, para fazer aquele bike care, como você falou. É isso aí, selante também, selante. Que é outro, esse aqui é outro dispositivo, deixa eu ver se está cheio. É, aqui não está vazio, a gente fez várias simulações. O pessoal vem aqui e tira a freg, aqui ele murchou. A ideia é que o ciclista não fique na mão. O ideal é que o pneu não esteja tão murcho, é que a pressão é que faz com que o selante venha e vede. Já saiu ali. Está saindo ali, ele vai rodar e vai vendar. Então isso aqui ele está espumando assim, porque ele está bem murcho, mas com a pressão ele vai ali e já parou. Então ele vai vendar, vai selar e não vai deixar o cara na mão. Até quantos milímetros ele veda? Até 3 milímetros. Até 3 milímetros. A nossa, eu mesmo já freio bem mais, peguei chão de fenda, mas a gente garante até 3. Até 3. Já estamos também desenvolvendo, procurando, pesquisando em laboratório para a gente aumentar isso. E a ideia é sempre, o que existe de melhor no mercado? Vamos buscar atingir isso por um preço que seja acesível para o ciclista brasileiro. Porque a maior parte do nicho brasileiro não é o ar. Então a gente quer ver se a gente consegue comportar isso. E é por isso que vem essa origem dessa cera, o nosso desengraxante, shampoo, toda com essa base. Esse selante aqui hoje, custo que ele fez, o pessoal gostou muito. O que a gente quer dar agora é um pouco mais. Em relação a capacidade técnica, que é esse furo, os milímetros que ele deu. E o desengraxante, você acha que o shampoo é interessante para desengraxar, para tirar a sujeira total? Ou você acha interessante ter os dois produtos? Eu só uso o desengraxante nisso aqui. Tá. Só na relação. Mas tudo é interessante, eu só uso só o shampoo. Não precisa. O shampoo, ele tem uma certa alcalinidade, ele não vai agredir a pintura. Eu pegar a correta. Mas ele consegue retirar essa parte de graxa mais leve, com essa sujeira mais leve. Feito bem. E a voz não tão fácil. Não, não, é claro. Falando o dia inteiro aqui. Esse frio que deu aqui em São Paulo, você não pode ver, né? A linha da Aerosol, esse cara aqui, é um uso profílico para limpeza de discos de freio, suspensão, uso mecânicos, que fazem, por exemplo, suspensão left, todo mundo não conhece. É a suspensão extremamente delicada, ultraprofissional. Os caras, cara, só faço revisão com o teu álcool, é excelente. Feedback de mecânico que trabalha com esse tipo de suspensão. Todos os links, efeito de limpeza com isso aqui. Disco de freio, que é esse cara aqui. Quando ele começa a grilar um pouquinho, se dá um jato ali e resolve. Desengripante, ele faz a proteção. O desengripante é mais comumente conhecido pelo público. Ele vai destravar parafuso. Esse cara aqui, até prova mesmo, que ele lubrifica e também ele faz uma camada de proteção. Ah, vou carregar a minha bike, ele tenta um carro, dá para passar, pegar alguma sujeira, depois só bate mal e ele vai tirar. E além de dar um brilho incrível. Você já viu as bikes que estão aqui na exposição, o pessoal está usando esse silicone. Legal, legal. Eles vieram, o pessoal da Sense, a Swift Carbon, usaram todas as bikes quando passaram, vamos falar, colidas com esse silicone. É um brilho incrível. E aí, esse aqui é o nosso lançamento, que ele é uma espuma de limpeza, que você pode usar em toda a bike, no quadro, pode usar em roupa. O pessoal da Groove, que é a equipe profissional da Groove, eu não tinha visto isso, eu nunca tinha usado, mas eu trouxe a minha sapatilha de pedal, porque eles fizeram isso. Eu usava só na minha bike, tipo aqui que está sujo. Vamos mostrar. Uau! Essa é a função aí, aí você deixa ele reagir, ele vai puxar toda a sujeira, então com o pano seco, você deixa ele agir, depois só vai tirar assim. Olha lá, olha como é que ficou. Sensacional. Olha a sujeira aqui, ó. Sensacional. E aí, o pessoal lá, eles passaram isso aqui na sapatilha. Na sapatilha. Na roupa também. Eles passaram lá, depois passaram o pano, eu falei, cara, que ideia. E aí, eles me mandaram, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Não é só pra bike. Então, realmente, dá pra ser usado em todo ciclista. Extremamente funcional. Incrível, incrível, incrível. E aí, vamos partir. A ideia disso aqui é sempre praticidade pro ciclista. Então, o cara vai começar a pedalar. Tem os profissionais que façam sol, façam chuva, caindo canivete, o cara vai pegar bike, vai andar. Mas tem aqueles que quer curtir, quer desestressar e não quer ter problemas. Quando você chega na casa, você também tem a limpeza da bike. Sim. E a gente quer dar essa facilidade, esse comodinho pro ciclista. Então, por exemplo, chega em casa, tem a espuma, você pode levar a bike pra dentro do apartamento. Mas faz aquela limpeza, vai pegar o pano, nesse caso, o peso, joga fora. E aí, bandindo essa sabora, desengraxante, com limpo. Então, vai pegar esse desengraxante. Porque a ideia é que toda a cera, não é você ficar reaplicando cera em sala de cera. É você faz a limpeza na corrente e reaplica. Mas vai lá, vai. Tem muito dinheiro aqui no lado. Então, a gente tem que se facilitar. Pega um pedaço aqui, vai arrancar aqui o desengraxante. Vai encostar aqui. Vai fazer assim, vai limpar, vai remover toda a cera e sujeira que eu tinha do pedaço que você fez. Deixa secar e reaplica assim. E pronto. Um paninho assim, joga no lixo. A bike tá pronta pro pedaço de amanhã. Você consegue tirar a sujeira mais tensa dela? Ou você acha que é mais uma coisa pra dar uma ajudada pro próximo rolê? Esse aqui é mais pra o próximo rolê. Tá, tá. Pra você limpar, deixar aquela coisa acerada. Aí tem que ser com o líquido mesmo. Tá. Vai pulverizar a relação toda. Vai dar aquela pincelada que a gente assina. Que é o de plástico. O nosso desengraxante pulveriza. Deixa de vir. Depois só bate água. Ela tá resolvido. Pra como caso é mais crítico. Pega um pincelzinho, pulveriza na relação. Pincela, bate água e pronto. Show. Esse é o jeito pra quando ela tá mais suja, mais agressiva a sujeira. Mas pro dia a dia, passa com o rinzinho. Legal. Esse aqui tá zerado. Interessante. Silicone pra limpar o quarto da bike. Pra dar aquele brilho. Tá. Pra poder levar todo mundo pra casa. Esse aqui é o Note Uso. Pode usar no óculos, na sapatilha, no quadro todo. E o âmbito de propina. Porque se não é o disco de freio, você pega aqui o vizinho. Você quer ver de aí toda a câmera. O carro faz o tubo, a gente começa. Você quer pedalar, solta e faz. Você não quer se perder lá. A gente também tem problema. A gente quer com a cinta. Perfeito. Excelente, cara. Que excelente. Excelente, excelente. O produto tá só melhorando. Só tem opções fáceis e práticas. De fato, quem não mora numa residência fácil. Normalmente kitnet, um lugar pequeno. Isso daqui é uma mão na roda. Os grandes centros. Não? Sensacional. Sensacional. É, a gente vai deixar com você todos os produtos. Vou mandar pra tua casa. A gente faz questão que você teste. Todos os produtos. E dentro da opinião. Se você gosta, se você não gosta. A gente quer pessoas que possam dar opinião técnica. E dizer se é bom ou se não é. Se não fica, poxa, você tá fazendo teu produto. Tá, então lógico que você tem um produto que é bom. Mas, eu confio. A gente faz os testes. Então, quem vai dizer ao próprio público? E você vai ser um deles. Opa! Se você puder contribuir com a tua opinião. Com certeza. Eu fico grato. Com honra. Que legal. Que legal. Excelente. 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 Perfeito. Muito obrigado de novo. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto